Fala rapaziada, beleza? O Fico aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui com um possível, não sério, mas tipo Assim, eu posso fazer de vez em quando, a cada duas semanas, a cada um mês, tá ligado? Que é o que galera? É meio que ver no Facebook e algumas fotos antigas da galera, né? Sim velho, e como que vai chamar? A casa caiu, por quê? Porque mano, tem cada foto zoada, cada foto zoada, que mano, a casa vai cair, vai cair, vai cair, tá ligado? E bom, hoje nada mais, nada menos que eu vou ver as do Rezende, né? Que mano, ele é o zoeiro, né? Ele é o zoeiro, vamos ver então, mano Primeira foto, é a foto que ele usou em todas as fotos de perfil dele de 2012 Ele achou que ele tava gostoso, assim, com o sinal do arrengue luz, ó Olha ali, ó, tranquilo, favorável E fica como parceiro, tranquilo e favorável Ai, Pedrão, 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 não, essa foto é um mito Essa foto é o mito, o mito, o mito Nossa, essa foto eu zoei tanto ele quando ele postou essa foto Vocês não tão ligados, velho, vocês não tão ligados, velho Nossa senhora, eu zoei tanto essa foto, mano Ele tá muito Justin Bieber com cara de mamãe arrumou meu cabelo, tá ligado? Nossa senhora E galera, lembrando que tudo que eu falei aqui é brincando, tá? Nada de novo Eu vou zoar as fotos do dia dele mesmo, meu Deus do céu, velho Meu Deus Meu Deus Essa foto de mamãe acordei gozado Meu Deus Olha isso Tô sem palavras pra essa foto Tô sem palavras pra essa foto Eu não sei, eu não sei o que falar Eu não sei o que falar pra essa foto, sério Não sei o que falar Não, esse cara aqui era um mito do colégio, velho Esse cara era um mito do colégio, meu Deus do céu Nossa Olha, eu e o Rezende Há Quase três anos atrás, velho Meu Deus Eu lembro que esse dia a gente tinha perdido aula, velho Ele tinha perdido aula Ele falou pra mim Wolf, vamos matar a aula comigo Eu falei, vamos, né? Caraca Nossa Meu Deus Meu Deus Olha esse cabelo de bomba Meu Deus do céu Não, não Essa foto aqui é a melhor Essa foto aqui é lá em Florianópolis O primo dele, o Iago Ele tá com uma cara bem, né? Ele não tá chapado, tá ligado? Meu Deus do céu, velho Olha isso Nesse cara aqui, ó, galera Do meio É a lenda É a lenda viva de Londrina Sério Daqui a época ele foi pra Itália Meu Deus do céu Meu Deus Olha ele, o I Meu Pai Amado Olha o Willerson Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu não sei quem que tá mais feio na foto Se é o Rezende ou se é o Peck, tá ligado? Meu Deus do céu, velho Nossa Olha que cara de menino os dois, velho Meu Deus do céu, velho Caraca, meu Nossa senhora Agora Ele já começou a ficar melhorzinho, tá ligado? Ele já começou a ficar melhorzinho Tá Ficando melhorzinho Ó Ficando arrumado Ó Boyband já Boyband Ó, tava com a tatuagem já, né? Caraca Ó, meio boyband já Meio Meio mamãe Não sei o que Ó, ó, ó Olha essa daqui de Mamãe Cheguei Olha essa cara de que Mamãe Cheguei Nossa, né? Porque ele postava seis vídeos ainda Nossa Meio dia, duas, três, quatro, seis Meu Deus O cara não postava vídeo O cara flodava de vídeo O que eu tô falando? Eu posto quatro também Ah, e agora é hoje em dia, né? Rezende Não queria falar pra você não Mas, mano Uma opinião de amigo, mano Tu ficou bem mais bonito do que um tempo pra cá, ó Teu cabelo e tal Nossa, mas olha essa barbinha também, hein, Pedrão Olha essa barbinha aqui também, hein, Pedrão Pelo amor de misericórdia, hein? Meu Deus E hoje em dia tá aí, né? Tá aí, né? Se achando Olha Tô bonito, né? Só tô usando Tô não Foi muito legal esse programa, velho Mas, caraca, mano As fotos antigas do Rezende É pra acabar, hein, velho Olha isso Olha isso Olha esse dentinho aqui Olha esse dentinho que cabia a minha barriga ali dentro Meu Meu Deus do céu, velho Vem com essa foto linda e maravilhosa Que eu termino esse vídeo aqui, galera Mano do céu Olha o dente dele, velho Meu Deus Graças a Deus o tempo te mudou, Pedrão Na moral Mas, bom, galera Se eu tirei esse quadro aí Meio vendo a foto dos youtubers antigos Por favor Deixa aquele like Por favor, aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal, beleza? Não esquece de se inscrever Que eu não quero no botão De se inscrever E ser embaixo E também de me seguir no Twitter No Instagram E no Snapchat E se você gostou Já sabe Deixe aquele tapão No gostei E adicione os vídeos aos favoritos Beleza? Então é isso aí, galera Um beijo Um abraço E tchau